...mona, mas também porque temos aqui um querido amigo e uma pessoa que participou diretamente com a produção do local, é o Sérgio Nanderte, e não podia deixar acreditar, temos nossos 10 minutos de encontro e poder prozear a oportunidade da agenda de trabalho que nós temos no mundo. Mas o fato é que o Sra. Contada é o nosso programa que está dentro do início da casa e a Mona sempre nos traz essa agenda inovadora, estimulante, plural, de tantas pessoas que fazem a cidade de São Paulo ser tão pulsante e tão estimulante. Eu queria agradecer inicialmente a Mona por ter conseguido trazer essa agenda de quase 3 anos, isso é muito prazer, e hoje especialmente tem local que para nós é mais do que uma referência cinematográfica, mas é da cultura urbana de todos nós. Obrigado tão banalmente. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Antes de mais nada, muito obrigada pela presença. Muito obrigada a você, Cal, que aceitou o convite. O Cal estava na minha mira desde o ano passado, e quando eu falei com ele, foi um maravilhoso projeto, lindo, Mona, mas eu estou enlouquecido com a série Malhação, e ele acaba de terminar. Então, cheguei na hora certa, eu não refiço o convite, e ele tinha acabado de estar entrando aí no descanso, um pouquinho, então eu te agradeço muito, seja bem-vindo, Cal, por ter aqui no História Contada. Obrigado. Eu queria agradecer esse convite, um projeto muito bacana. Legal. Então, eu queria dizer, tem pessoas novas aqui na plateia, que a gente realiza esse projeto mensalmente, e as entrevistas estão, já temos já 3 anos, como disse o Bruno Assami, curador aqui da Unímpios Cultural, já temos 3 anos de entrevistas muito marcantes, todas elas estão no YouTube, na minha página e na página da Unímpios Cultural, ou seja, as entrevistas, que duram mais ou menos 2 horas, podem ser vistas a qualquer momento, o que é muito legal. Então, a gente tem o Pedro Hertz, a gente tem o Uri Sparts, a gente tem o Roberto Web, a Rita Lobo, o Andrés Turmi, enfim, sempre pessoas das mais diversas áreas que contribuíram, Cal, com alguma carreira de sucesso, e a gente tem pessoas jovens como você, que já tem muito sucesso e muita história para contar. E são histórias inspiradoras. A gente gosta muito também que a plateia participe. Essa é uma vantagem do projeto, é um encontro bastante intimista, então, a qualquer momento, vocês podem levantar a mão, se apresentar e fazer uma pergunta por causa. Eu resolvi dividir a entrevista entre duas partes. A gente vai começar pela carreira de sucesso do Cal, pela trajetória, que passa pela televisão, que passa pelas séries, que passa pelo cinema, e quem sabe novas plataformas, vamos falar disso também, da transformação desse mundo digital. E, numa segunda parte, nós vamos falar das origens judaicas. O avô do Cal emigrou de Berlim para São Paulo, o bisavô dele era de uma família de banqueiros, ele vai contar essa história, aliás, numa conversa prévia, você até me mostrou uns livros, que estão aqui, escritos pela avó ou bisavó? Pela minha avó. Pela avó. Então, a gente vai falar um pouco disso, que são avós que foram fundadores da CIP, do Lar das Crianças. Muito legal saber disso, Cal. Eu acho que muita gente não sabe, e eu acho que isso é uma coisa interessante do projeto. Você poderia revelar coisas incríveis como essa. O Andrés Turmi contou aqui, por exemplo, que a avó dele veio no navio e foi para a colônia de Philipson, que era uma colônia financiada pelo Roche, para povoar uma parte do Brasil e da Argentina. E o Benjamin Spinebrook também contou isso, enfim. Então, a gente sempre tem essas histórias a qualquer momento para vocês na internet. Começamos agora com o Cal. E eu queria, Cal, que a gente falasse um pouco dessa sua ida para a TV Globo, que é, você passou pela TV Cultura, pelas séries e tal, mas foi fazer malhação. Ele aceitou desafio de fazer a vigésima temporada, um produto já batido, e reformulou de uma forma maravilhosa. Eu queria que você comentasse como é que foi isso, deu uma tremedeira, assim. Você estava calmo quando eu te entrevistei, você só falou que ele não podia vir aqui e me dar uma entrevista, mas você estava ok. Conta para a gente como foi. Olha, eu, para ser sincero, nunca tinha pensado em fazer uma novela, porque, na verdade, é uma novela, né? Uma novela um pouco menor, os cafés que eles têm meia hora, as velas continuam a ter uma hora, mas não deixa de ser uma novela. E eu nunca tinha pensado em fazer. E estava conversando com o pessoal da Globo para fazer séries, séries que me interessavam. Achei que eu nunca, não sabia fazer uma novela e nem me interessava muito em fazer. Um pouco do preconceito, viu, Sérgio Anderson? Acho que quem nunca fez novela, acho que tem preconceito. Uma novela não é um produto muito bem acabado. Tem um certo preconceito, assim, muito popular. E daí, quando o Fulco estava conversando, eles me propuseram. O Sérgio Gabriel, que é o executivo que cuida das novelas, me propôs que eu fizesse uma novela juvenil, né? E eu relutei muito para aceitar o convite. Achei que não ia conseguir fazer, que é muito longo, são muitos capítulos, tem que escrever muito rápido. E daí, eles insistiram tanto e o Sérgio me convenceu do que eu poderia fazer. Então, eu fiz um trato com ele. Então, eu vou escrever uma ideia. Se eu achar que a ideia é boa e vocês acharem que a ideia é boa, eu... Desenvolvo. Desenvolvo. E daí, escrevi essa ideia e eles gostaram muito, eu também gostei muito. E essa ideia que eu esqueci de citar, fez até com que se mudasse o nome da malhação, chega lá. Tem até um subtítulo, mas isso já tinha, na verdade. Já tinha. Já tinha. O subtítulo é Viva a Diferença. Também é o título, né? Variação é só... É engraçado que a palavra variação, atualmente, para o público, não significa mais variação. Não significa mais... Significa uma novela para jovens. É como o gilete, né? Uma marca. Uma marca, justamente. E... Então, a gente falou... E daí, o Viva a Diferença é justamente falar sobre a diversidade que a gente vive no Brasil e a importância do respeito pela diversidade cultural, social, nacional e tal. E aí, eu acho que muita gente aqui não tem mais filhos adolescentes e idade de assistir. Conta aqui para o pessoal, você introduziu cinco ou seis personagens, meninas, que estavam interligadas por um fato, né? Foi essa ou foi um argumento original? É, um argumento original que são cinco meninas, cada uma muito diferente entre si. Uma da periferia, negra, uma família japonesa, uma muito rica aqui de Jerópolis e outra de classe média que é uma mãe solteira e uma ásbege, né? Com síndrome de ásbegeo. E elas passam juntas por um evento muito traumatizante e que é muito forte, né? Poderia ser uma tragédia, mas elas conseguem resolver o que é o parto. Elas fazem o parto de uma velha, de um metrô. E daí elas se transformam em amigas, uma amizade muito forte. E a ideia veio baseada numa experiência que eu tive como pai, na verdade. Que é a minha filha, que está aqui. Cadê? Ela está ali. Ela não teve nenhum quarto no metrô, ela não fez quatro nenhum. Mas ela tinha um grupo de amigas, desde criancinha, assim, do... E a minha presença eram seis amigas. E pra mim aquilo foi ver aquelas amigas crescerem juntos e se tornarem adultas e tal. Observando o grau de intimidade que as amigas, as mulheres, conseguem criar entre si. E me inspirou nessa ideia. Olha, você pode fazer pergunta aqui também, viu? Familiares podem fazer perguntas. E falar em família, eu esqueci, o Bruno já tinha citado. Agradecer aqui a presença do ator Sérgio Maberte, que participou do Castelo da Batibon. Ai, ele virou hoje. Uau! Muito bom te ver aqui. E o Sérgio estava me contando, que ele é amigo da família, né? Da família do Carl. Conhece o Carl desde pequeno. Então, olha que bacana poder trabalhar com um menino que cresceu, né? Ele era amigo do seu tio, o Flávio Império. E que é uma da sua mãe, entendo, né? A gente esqueci de dizer aqui, fazer uma apresentação. O Carl quase que não precisa, mas que ele é filho de Gernas e Amélia Mourger, né? De quem ele teve um grande incentivo para as artes. Quando criança, frequentou o colégio de equipe e teve aulas de música e teatro. E com os irmãos, todos eles foram para essa área, né? A Vera é diretora de arte, arquiteta. A Esther, que eu conheço, é da ECA de Comunicações. O Feco, seu irmão, é fotógrafo. E a Sônia... É produtora executiva de cinema. Todo mundo foi pensar. A área cultural e os filhos... Os filhos, os meus, a Carol é professora da rede pública. E o meu filho está seguindo os meus passos. A área de conversa, a área de diretora de cinema e televisão. Olha, que legal. Você está estudando alemão, né? De uma certa forma, resgatando a língua da família. E se formou em literatura alemã. E os pais eram físicos, mas falamos da família mais adiante. Bom, Carol, e agora? Vocês te convidaram para a segunda temporada? O que você está pensando em fazer? Segunda temporada não, mas eu pretendo fazer... A gente está conversando lá na rua para decidir qual vai ser a preocupação do projeto. Claro. De uma certa forma, olhando para a carreira e trajetória do caos, a gente vê que o tema da diversidade, da tolerância, ele permeou toda a sua carreira. Ele fez também a série Pedro e Bianca, na TV Cultura, que foi quase que uma passagem do infantil, porque eram também já dois adolescentes, sobre a Malhação. Eu queria que você contasse um pouco dessa série aí, que ganhou o Emmy. É uma série que eu fiz ainda na TV Cultura e que ganhou o Emmy Internacional. É a história de dois irmãos, de um casal de irmãos gêmeos, o Pedro e a Bianca. O Pedro é branco e a Bianca é negra. E os pais, o pai é negro e a mãe é branca. E, no caso, pode acontecer, não é uma possibilidade de um milhão, mas acontece. E falava também sobre diversidade, sobre as diferenças. Até a educação no Atimbum, acho que, no fundo, falava sobre isso também, respeitar os bruxos, né? Inclusão o bruxo, que assim, os cientistas, os cientistas e os bruxos se dando bem, falava, acho que está no fundo da ideia também, né? É, já que você já foi para isso, vamos já ir para o Castelo Atimbum, que eu acho que foi... Esse é o meu primeiro curta, já falava sobre isso, era o Frankenstein Punk. É um Frankenstein, era um de animação, curta-metragem, e falava sobre a empatia, né, de... Sei lá, como um ser assustador pode ser aceito para a sociedade também. E você aceitar o diferente, né? Só você vê que a gente vê que esse tema da tolerância e do diverso, do outro, ele está desde lá atrás. Mas, eu acredito que o Castelo Atimbum, que sucedeu ao Atimbum, e depois do filme Castelo Atimbum, do qual o Sérgio também participou, e tantos atores, o Carlos Capim, enfim, um timaço, um elenco fantástico, são todos atores bem-sucedidos. Não só o desafio de dirigí-los, mas também de participar numa fase-aula da TV Cultura. O Carlos e eu fomos contemporâneos, o Castelo foi gravado há 22 anos atrás, eu estava no jornalismo, o Carlos gravado era uma fase da TV Cultura de ebulição, era um celeiro de talentos, e onde você tinha o desafio de fazer melhor do que o programa anterior, e o desafio do pedagógico. E eu queria que você falasse disso, porque você está lidando com crianças, com a educação, com a história do politicamente correto. Como é que foi trabalhar esse conteúdo, Carlos? Faz bastante tempo, mas eu acho que o que eu aprendi lá, eu acho que o que eu trago até hoje, é que você, primeiro, nunca esquecer que você está fazendo entretenimento, não são aulas que a televisão tem que entreter, e procurar temas interessantes para o seu público, e procurar tratar esse tema com sensibilidade. Não consigo muito falar mais, mas... Era antes das redes sociais, e era antes um pouco dessa história do Brasil. Vamos começar. Não, eu digo porque hoje você tem uma crítica tão ferrinha e odienta pelas redes, se você disse vermelho, é porque você disse vermelho e não disse azul, se você é positiva, é porque você é positiva demais, então você é coreana, enfim. Então, vocês colocaram ali conceitos, mas vocês trabalhavam com uma equipe de professores, a equipe inteira discutia, como é que era isso? Porque é muito visível que isso foi uma coisa seminal de formação da sua profissional. Eu sempre dei muito valor ao processo, mais até do que é o resultado normal. Então, na sala de Timbun, e todos os projetos que eu fiz depois, e antes também, mas tem uma pesquisa muito grande, assim. No caso do Casa da Timbun, que era um projeto pedagógico, do entendimento mais com o conteúdo pedagógico, a pesquisa foi nesse sentido. Então, não só de descobrir os melhores assuntos, mas também de como tratar esses assuntos para a criança entretendo e divertindo. Meus filhos, de novo, foram acobados. Então, eles me ajudaram muito. Eles eram pequenos da idade. Então, eu mostrei muita coisa para eles, para sentir a reação. Bacana. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu falei que a plateia participava. Afinal de contas, eu preciso propor, senão eu prossigo. Alguém quer perguntar? Eu poderia fazer uma pergunta, Calma? Bom, eu fui convidado por você. A gente já se conhecia. Tínhamos o Flávio, que era uma referência muito forte para nós todos, pela criatividade, pela importância que ele tinha na vida de cada um de nós. E não era apenas o senão que ele era, porém, criador. Mas a sua família também é uma família também diferenciada. Então, existia um diálogo. E eu me lembro que, um diálogo a mim e a gente, vamos dizer que tinha uma certa, vamos dizer, a gente tinha temas que eram comuns a nós. E eu me lembro que, quando você me convidou para fazer o Ratinho 1, para mim foi uma surpresa. Eu já tinha feito o primeiro programa de crianças na Teoria e Cultura, que se chamava Pulumi, Direção da Pujanta. E aí, de repente, a proposta, quando eu vi a proposta, eu acho que isso é uma coisa, até porque essa proposta saiu, vamos dizer, de um processo que foi elaborado pelo Cal, vamos dizer, mas que, de uma certa maneira, teve uma ampla colaboração de todos nós que participamos. O Cal lançou essa ideia, criou esses personagens. Mas a coisa mais linda que aconteceu é que todo mundo, desde a pessoa que varria o estúdio, até os câmeras, até os atores, o Flávio que também escreveu, o diretor Flávio de Souza, entendeu? Então, aqui foi um trabalho em que houve essa agregação e que a gente acreditava muito no trabalho. Mas uma coisa que me surpreendeu, Paulo, eu não sei, como é que você vê, por exemplo, a permanência do Ratinho 1 e como o Ratinho 1, sendo uma TV fechada, uma audiência que, hoje, praticamente um milhão de pessoas foram visitar essa exposição e marcou a vida de várias gerações no Brasil e até fora do Brasil. Legal. Então, Cal, obrigado pela pergunta. Sérgio, a gente realmente, a participação, a impressão que a Rosi Campos, a Patrícia Gaspar, todo mundo ali participava, que era um problema de participar. Eu acho que a ideia central que a nossa família é do Flávio de Souza e eu que desenvolvemos a ideia. E eu acho que foi os atores e os técnicos, não só os diretores, mas todos os técnicos da televisão, compravam muito a ideia, entenderam muito e colaboraram muito. Eu acho que tem toda razão. Então, foi um processo muito fácil, na verdade, porque é muito prazeroso. Mas a gente nunca sabe quando vai ser sucesso. Quando cria-se essa união da equipe, você já desconfia que alguma coisa bota a vida. Mas não dá para saber. Só quando bate no público, você vai entender o tamanho do seu sucesso. Ou não, né? E o Castelo, logo de cara, já fez um sucesso tremendo. E depois ficou assim, tornou durante, no decorrer dos anos, a gente foi percebendo que foi virando um clássico. Que daí a coisa, daí é impossível mesmo. O sucesso já é impossível sempre vir. Agora, vai ser considerado um clássico 20 anos depois. E antecedem o Harry Potter. A gente tinha mais uma pergunta lá atrás. Era o Carlos Carvalho. Carlos, obrigado pela presença. Jornalista. Então, Paulo, é uma pergunta que retorca. O Potter nem faz perguntas adequadas. Eu sempre tive muita curiosidade de saber quais os seus apelidos na escola, com o seu sobrenome. Há muitos, muitos. Mas eu tirei proveito. No ginásio, eu fui eleito presidente do Grêmio e a chapa se chamava Xambulha. Então, ajudou a marcar, assim. Mas desde misto quente até poupanteiga, Xambulha, X-tudo. X-tudo, X-tudo. Olha só. Atrás do Ricardo, a Roberta, que é diretora do Aquilo Judaico. Aquilo Judaico, aliás, que é parceiro nesse projeto. As entrevistas ficam lá. Eu tenho uma curiosidade sobre o meu nome, que eu, quando eu nasci, já era um sanduíche. Já nasci sabendo que eu era um sanduíche. Mas eu sempre tive curiosidade de como foi a geração do meu pai. Porque quando o meu pai nasceu, ele não era um sanduíche. O Grêmio era um sobrenome como qualquer um outro. E eu acho que lá foi nos anos 50 que começou a chegar a ideia de um hambúrguer em São Luís. Daí ele vai dizer, não, Dorf. Não, Dorf é um nome normal, daqui a pouco é X-Dorf. É, sei lá. É, porque a gente esquece que hambúrguer era o cidadão que vinha de hambúrguer. Berliner, o cidadão que vinha de Berlim, né? Porque aliás, seus avós vieram de Berlim, né? Roberto, pode fazer a pergunta. Complementando o seu Sérgio, o que eu estava falando, a questão, a gente estava falando de ladrera digital, e o Castano sobreviveu à era digital. Quer dizer, ele era bom demais, a pesquisa, os atores, a ideia de ser anjo do meu próprio e sobreviver a tudo isso. Eu também queria que você comentasse essa questão de sobrevivência até hoje. Eu tenho a impressão, a gente estava, quando a gente fez o Castano Atibum, a gente estava na iminência dessa grande revolução digital. Na iminência, assim. Estreiu em 94, então a gente começou a trabalhar nele em 92. A criação foi em 92. Então, se você vê o Castano Atibum hoje, você vai perceber, se analisar alguns personagens, você vai perceber que a ideia da revolução digital está dentro. Tem um personagem, por exemplo, que é o mais, que é o exemplo mais claro disso, que é um personagem que o Massaro Tass fez, se chama Tere Kid. E ele respondia perguntas. Então, quando o menininho, o Zeca, que era um garoto pequeno, não parava de perguntar, mas por quê? Por quê? Como toda criança faz, algum adulto falava, por quê? Não, ele falava. Por que sim. É, o adulto falava, por que sim, Zequinha? E o personagem entrava, cortava o programa no meio, como que já é uma atitude de uma área digital cortar o seu raciocínio nele, que a gente faz toda hora com o nosso celular. E ele corta o programa e fala, por que sim, não é a resposta. Ele procura dentro do computador dele a resposta. Então, ele percebeu o Google. Esse personagem é o Google, é o Tele-Google, na verdade. E o programa todo era muito fragmentado. Ele tinha uma estrutura que tem uma história, com o começo, enfim, mas era sempre cortado por quadros, que era o que a gente está vivendo hoje. A gente assiste televisão com outra tela e tal. Então, eu acho que ele sobreviveu à era digital um pouco porque ele usou linguagens dessa época. Você vê que há outros casos que não usaram e que permanecem. O Chaves, por exemplo, que é um... Mas, enfim, eu acho que o Castelo tem essa característica. Agora, eu acho que a gente teve o privilégio de estar trabalhando na TV Cultura nessa época. Não tinha os canais por assinatura. Então, a TV Cultura, inclusive, tinha uma audiência grande. O Castelo e o Rá-Tipo foram financiados pela Fiesse e pelo SESI. E a cultura tinha uma audiência boa, porque não tinha as TVs por assinaturas. E daí a gente vai para um outro projeto seu, que são os Filhos do Carnaval, Cal, que também tem essa questão da diversidade. Mas eu aproveito para te fazer a pergunta de como é que foi você escrever uma série, já para adulto, que era outro desafio, e numa plataforma como a HBO. Então, a HBO tem um selo que é muito bacana, que é uma qualidade, eles primam pela qualidade. Foi criada para fazer o canal da TV, foi criada para se fazer, para desenvolver projetos de altíssima qualidade. Então, eles te dão realmente condição para você tentar atingir isso. E a gente conseguiu. E é uma série que eu gosto muito, mas é um pouco frustrante, porque muito pouca gente vê. No Brasil, a TV a cabo é para nós. E mesmo assim, eu tenho muitos canais, então, é um pouco frustrante, em termos de audiência. Porque a pessoa ou assina a HBO, ou Netflix, ou tem um canal de assinatura, mas não tem o HBO dentro do pacote. É isso. É, no HBO sempre foi no último, que é o pacote mais caro. Então, a pessoa, para ter o HBO, tem, sei lá, setenta canais. Então, estou ficando um pouco diluído. Você gostaria de fazer uma pergunta? Não. A Karen Zouco, pode fazer a pergunta. Karen, obrigada pela presença. Ela que eu cheguei agora, mas você já perguntava, E Netflix? Exatamente isso. Porque esse é um canal que, diferente dos HBOs, é um canal que é acessível a muita gente, porque se assina com, sei lá, você tem cinco contas. Então, as pessoas que trabalham comigo, até no caso, a faxinatura do escutório, ela tem Netflix. Mas a Netflix, ela é o futuro, esse título, essa maneira de assistir, o que a gente chamava de televisão, a tendência, ninguém sabe ao certo, mas a tendência é que o vídeo on demand seja o futuro. E você assiste como você quer, a diferença é essa, você assiste quando você quiser. Mas o seu, por exemplo, a sala de limpa, lá no Netflix? Não, não está. Não está. Não? Deveria estar. Deveria estar, mas tem problemas de direito autoral, pelo que eu entendi, por isso que eu não vou falar. Está no YouTube. O YouTube tem, que é grátis, né? é exatamente a época que eu chegava. Eu quero saber o que você acha do YouTube, hoje, amanhã. Olha, eu assisto o... Cadê o seu canal? Oi? Cadê o seu canal? Meu canal? Eu procurei de teicar o YouTube, e dar o resultado, caçadores de hambúrguer. Não, eu fujo dos caçadores, né? Eu não assisto muito o YouTube. Eu gosto de assistir, eu assisto coisas antigas, né? É mais acessível ainda que o Netflix, a gente fala assim. É, de graça. É, aperto, né? Aliás, a gente vai falar do filme Xingu, que o Carl fez, e o Xingu está totalmente aberto no YouTube, né? É mesmo? Pode assistir. Carro amado. Quem não assistiu, assista. Eu vou ter que falar com os produtores, eu acho que eu vou tirar. Fui eu que acertei. Você sabe que uma vez eu achei uma versão dublada em polonês, com 4 milhões de envios no YouTube do Xingu. Olha, que genial. Não, é um fumaço. É. Nossa, já falamos. Júlio, um dia falando em polonês deve ser engraçado. A pergunta é a seguinte, você, se fosse que fez, esse respeito de ouro, de menos, essa grande quantidade de canais não melhora a qualidade do produto nacional. Quando eu era criança lá, a gente tinha um som muito ruim, a imagem muito ruim, aliás, tudo que era nacional era muito ruim. E hoje você recebe como atua e outras tantas que têm dentro nacionais com uma qualidade altíssima, de cenário, de qualidade de imagem, para produções... Você acha que isso foi motivado também pela grande concorrência? Foi. E pela concorrência e por uma lei também. Que foi muito importante para o desenvolvimento da produção independente brasileira. que, em troca da concessão, que ele tem que reservar um horário para a produção dos brasileiros. E, por outro lado, os produtores tiveram que sair correndo atrás de conseguir qualidade, para disputarmos esses horários. Então, foram as boas coisas. Todas as tendências para assinaturas, esses canais, tem que comprar e exibir produção... Isso passou no Brasil, na França, na Alemanha, na França, na Alemanha, na Inglaterra também tem. Mas, sem dúvida, a quantidade de canais foi muito bom para a gente, para a produção. como você vê essa questão agora, por exemplo, o Netflix é uma plataforma, o Lu é outra plataforma, parece que chegou para aquela série Netflix inteiro é da Lu. Quem baixou no Pirateão não conseguiu ver, quem baixou não viu que o Lu não chegou no Brasil. Mas, chegará. Aí tem Amazon, tem Google Play, enfim, N plataformas. A própria televisão está em questão. Os aplicativos... A gente está vivendo uma transformação. Não é de agora, começou já faz uns 10, 15 anos e a gente não sabe exatamente para onde a gente está indo. Ninguém arrisca dizer certamente para onde a gente está indo. A tendência é que essas plataformas sejam o futuro, mas ninguém sabe. No Brasil, então, porque mesmo sendo barato, o Netflix, ainda é para pouca gente. A gente faz isso quando a gente... Essa experiência de fazer novela na Globo me deu a noção do que é a novela da TV Globo, a relação com a novela da TV Globo com o povo brasileiro. o Sergei já teve essa experiência muitas vezes. É um povo bom mesmo, o Brasil mais profundo em todo o território nacional e que o Netflix ainda não dá. Então, talvez o Brasil a TV aberta ainda, a importância da TV aberta para o grande público ainda perdure muito tempo. E tem essa polêmica agora dos filmes da Netflix que, de repente, não podem entrar no festival de cinema. Justamente porque não são exibidos na tela. Então, também tem aí um aspecto complexo em relação às salas de cinema. Não só da sala de cinema, não só da televisão, mas também da sala de cinema. Então, é assim, o streaming também que é. É, justamente. Então, tudo está muito mais ou menos. Mas é interessante estar vivendo esse momento. De um lado, é angustiante, porque antigamente você sabia o que que... Sabia, a televisão tinha esses canais e o cinema da cinema e daqui a dez anos você imaginava como ia ser. Agora você não tem ideia. Então, tem uma... causa uma certa luz, mas, ao mesmo tempo, é estimulante. A gente sabendo como que vai ser... O que vai ser minha profissão? Isso que é a minha profissão que eu estou em jogo. A nossa, nessa dia que faz isso. A sua expressão. Todas. A sua expressão. O que que você acha que vai acontecer com a sua experiência e pelo que você vem analisando? Olha, eu só... Eu só... Eu acho que é verdade. Eu acho que é essa. A gente trabalha aqui com todos os setores da economia criativa. Então, todos os setores que a gente tem mapeado nesse ecossistema, todos têm muito falado em proporções internacionais, ou seja, as plataformas globais com um monte de modelos de negócios para sustentabilidade da índia e da criativa no Brasil. Então, por exemplo, aqui, área de documentário, que eu tenho inscritos, área de música, que eu tenho inscritos, literatura, publicações na ecossistema da lenda da portuguesa global. Então, cada setor tem encontrado as suas formas de estabelecer. Eu tenho um pouco a indústria do cinema, a tradicionar correspondente. Então, a indústria do animado, o desenho animado, a gente percebe que tem muita coisa acontecendo em comprovisão. A ficção, quais são os desafios que você acha nessa perspectiva? Eu acho que vai de ponto a esses outros exemplos que você deu. O Netflix é um exemplo disso no Brasil. Quer dizer, você faz uma... A diferença agora... Se eu fosse fazer um trabalho na Netflix agora, eu estaria... Eu estaria estimulado a falar com o mundo todo. O estímulo é você pô, vou fazer uma coisa para o público brasileiro, mas... o espanhol, o americano, todos podem acessar. Eu fiz a série 3% que hoje é um sucesso mundial. É, pois é. A primeira série brasileira é o Netflix. Isso. Então, tem essa tendência. Tem essa tendência. Mas você acha que essa indústria do cinema está preparada para ele? Está. Está sim. O 3% é uma... Por exemplo, as novelas da Globo, se eu não fizer, as novelas da Globo, são vendidas no mundo inteiro. É um negócio inacreditável. Eles ainda não estão atuando mundialmente. Quer dizer, a Globo tem o Globo Play, que é tipo o Netflix na Globo, mas ainda é só nacional. Só no território nacional e talvez eu acho que em Portugal. Mas... mas eu acho que a tendência seria essa. Agora, eu não me arrisco a fazer previsão para mais de 5 anos. Porque eu percebi em mim que eu estou evitando pensar o que vai acontecer com esse governo. Estou pensando agora nos próximos 5 anos. Então, por exemplo, agora eu tinha uma opção. ou eu ficava fazer mais um trabalho na Globo ou eu poderia tentar fazer um trabalho na Netflix ou na Amazon. E daí eu... Ter experiência com a reação, pela relação que eu tive com... Eu percebi que a novela tinha com o Brasil. Eu tive que ficar na Globo e fazer... Porque... Simplificando, seria assim. Eu poderia tentar falar com o Netflix ou falar com o Banco Brasileiro. Só uma pergunta, então, Paulo. É um pouco uma colocação. Porque é a questão da globalização. Na verdade, isso está, vamos dizer, no contexto da globalização. Com certeza. E eu, quando estava no Ministério da Cultura, eu participei das votações e fui o primeiro secretário da Identidade e da Diversidade Cultural, da Convenção da Diversidade Cultural, que é o documento mais importante que ela foi feita justamente, este ter em vista os perigos que a globalização traria no sentido de preservação das identidades culturais. Como você ia trabalhar isso sem que houvesse essa descaracterização das culturas? É muito interessante, Sérgio, que se você perceber o que faz sucesso no mundo é o que tem, o que guarda a raiz da cultura do lugar que fez. Exatamente. E se você vender até nos produtos da Netflix, você vê lá a série Espanhol que fez muito sucesso, vai ver lá Espanhol, não poderia ser, ele não está disfarçando de ser espanhol, aliás, e o brasileiro, o Netflix também, é muito brasileiro. Tem que fazer um aspecto dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não assinavam a convenção. 154 países, entendeu? Então, mas nós somos signatários, então a convenção para nós tem efeito legal. Então também é um instrumento importante, porque o Estados Unidos justamente a gente quer uma globalização que, de uma certa maneira, passa o que tem de nada nos produtos. No audiovisual, apesar de eu sou fã da produção americana, muitos diretores que eu admiro, mas no audiovisual a gente tem que ser sempre que se protegendo dos americanos. Todos os países do mundo se protegem deles, porque eles têm uma força avassaladora. Mas é interessante, uma vez eu ouvi uma pessoa lá na Fliporto falando que na França as pessoas falam assim venham, bloodbusters americanos, venham, porque à medida que o cinema aceita os filmes americanos, ele impõe um imposto e esse imposto vai para a produção nacional francesa. A gente tem essa contrapartida. Então eles falam venham, venham, porque quanto mais americanos vier, esse dinheiro vai para a produção de filmes, por isso que tem tanto filme francês. Você falou que é fã do cinema americano, mas você viveu um tempo na Inglaterra, não é? Fiz um trabalho lá. Ah, foi trabalho. Não foi estudo. Não, foi trabalho. O que foi? Eu fui criança para os Estados Unidos, mas eu fiz um trabalho que na verdade foi uma pena que não foi pro ar, mas eu desenvolvi um trabalho, tem uma produtora lá que fez um programa infantil que foi de sucesso mundial que se chama Teletrans. Maravilhoso. Eu desenvolvi o projeto com eles, mas o projeto acabou ficando muito caro e eles não produziram, mas foi uma experiência incrível. Cal, para explicar essa parte de Netflix, eu podia deixar de comentar que a Helena Soares, que está fazendo a série, que escreveu essa, deve ter uma segunda, terceira, quarta, quinta temporada, já que se trata de Lava Jato, a Helena Soares que escreveu o Mecanismo que está no ar, foi co-roteirista com o local da série da HBO, Filhos do Carnaval. O que você está achando do Mecanismo? Não assisti. E da polêmica? A gente acha que vai ter o Mecanismo? Também não vi ninguém na polêmica. Eu não tinha assistido, então não tenho opinião. Não assisti ainda. Não me deu vontade. O que fala o Mecanismo? É sobre a Lava Jato. Como nasceu a Lava Jato? Carlin? Como o Carlinho também assistiu. Você quer fazer uma pergunta? Ah, eu queria saber. Desculpa. Pessoa curadora de uma expressão junto com a Roberta, atrás de mim, uma surpresa agradável de encontrar ela, e eu tive uma pergunta. No caso, a nossa exposição chamada As Meninas do 428, mas... As o quê? As Meninas do 428 não é sobre prostituição. A pergunta, Carlinho, que a gente tem uma agenda que grande vai lançar. Quais perguntas que despertam a sua atenção para fazer um novo projeto? A nossa pergunta. Eu e a Roberta. Olha, é... Há alguns anos, já tentando entrar na segunda parte, há alguns anos eu tento escrever, pensar alguma coisa que fale da minha... da família que veio de Berlim para cá. Mas eu ainda não encontrei o formato ainda. Mas essa ideia da herança cultural é uma ideia que me persegue, mas eu ainda não achei o formato. Já, já, retomamos. Naquilo que ela tem tanta coisa para montar, a gente não abordou ainda o cinema. Então, queria que a gente falasse rapidamente o Xingu, que é esse filme emocionante, sensível, que você realizou, junto com o Meirelles, se não me engano. e mostra a criação do Parque Nacional do Xingu, especificamente com a inspecção dos Irmãos das Boas e tal. Como foi filmar entre rios, matas e com todas aquelas distâncias? Foi muito difícil. Imagina. Foi muito difícil. mas o que valeu mais desse projeto foi o processo. O processo de pesquisa que durou dois ou três anos para escrever o roteiro foi uma experiência realmente transformadora. Ter contato com uma civilização... Ter contato com um índio. Como é que foi o seu contato com os índios? Então, foi transformador, porque é uma civilização que... Muito civilizada, aliás, de muitas maneiras muito mais civilizadas que a nossa. Mas o contato com uma civilização cuja... Até vai entrar um pouco na coisa mais mística de religião e tal. Eles nem chamam de religião, mas eles... É uma civilização que de fato não tem a ideia do Deus único, do Deus a imagem e a semelhança do homem. Então, primeiro, é um espelho. Você tem um contato com uma civilização tão diferente, você acaba enxergando, vai enxergando a nossa sociedade. e para mim foi muito impressionante ver a prepotência nossa de achar que Deus é em mais semelhança do homem. É uma prepotência tão grande, eles não têm essa ideia. Para eles, o ser humano é mais um elemento que mora no universo. e não tem nem a palavra natureza, porque a natureza, você fala natureza, você sai, o homem sai da natureza, então ali é natureza e eu não sou natureza, eu sou Deus, sou a imagem e a semelhança. Então, ter essa... ver o mundo desse ponto de vista, você entende como, por que a gente destrói tanto o planeta, por que a gente tem tanta prepotência de dizer que somos donos desse lugar? Foi muito interessante. Você fez o roteiro também, no roteiro e em direção. E quanto tempo demorou? Eu fiquei curiosa, o filme é lindíssimo, volto a dizer aqui para quem estiver assistindo a gente, o filme Xingu, realizado pelo Fernando Meirelles e dirigido pelo local, escrito pelo Elema também, Soares, está aberto no YouTube e pode ser assistido, é lindíssimo, emocionante, eu fiquei muito emocionada com a cena que você mostra, a criação, porque os irmãos chegam lá, os irmãos com as boas e eles também entram em choque com todo esse contato com os índios. E os índios entram em choque com as pessoas com tanta roupa, com tanta coisa, com balas, sujos, fedidos. E quanto tempo você demorou para fazer? Eu fui uma vez fazer um documentário aqui na Jurela para ficar cinco dias, fiquei em cinco, quando ele salvou um amigo do meu filho que era pequeno, ficou coenta, mas eu tenho cultura também. É sempre, tem dificuldade, já está vindo, chove, as câmeras na Amazônia até de idade. porque a filmagem exige um planejamento espartano, e lá você não consegue, porque a natureza, a natureza, os fenômenos, você não controla, então foi muito difícil a filmagem, daí o filme ficou muito menor, porque eu tive que ir cortando coisas... na verdade dava uma série, não é? Não dava uma série, não é? A história que ficou no filme era uma parte muito pequena da história que a gente tinha de contar, e dava uma série mesmo. Mas é lindíssimo, imagino que os estrangeiros devem ficar loucos, assim mesmo a gente tem um banho de natureza, pelo que você mostra ali. Quanto tempo demoraram as filmagens? Não foi muito, porque não tinha... Foi um dos filmes mais caros da época, mas mesmo assim não tinha muito dinheiro, então a gente acho que foram... Não sei se foi a semana ou a semana que a gente ficou lá, a gente passou muito bem, muito, muito, foi realmente difícil, porque era até mesmo que traiu a equipe. É mesmo? Graças a Deus, graças aos espíritos, se salvar, ninguém se machucou? Não, machucou, machucou, mas não gravei muito. É, é, é. Mora, eu só queria fazer só uma parte que é o seguinte, é que apesar de toda uma assagem histórica dos povos indígenas, eu trabalhei na Secretaria da Universidade com outros povos indígenas e tudo, e nós fizemos a primeira, a primeira pesquisa que nós tínhamos era que sobreviviam em 127 povos, 180 línguas. Hoje, já tem um reconhecimento de 320 povos com 180 línguas diferentes. Só vai 20 mil, uma diversidade de línguas. é uma coisa extraordinária. A filha do José Mingli, ela faz uma pesquisa só a Petit Míndio, que é uma pesquisa maravilhosa, ela sofreu as línguas. que é uma pesquisa que você pode falar e chamar eles de índio, também é uma... povos... povos indígenas. É, povos indígenas, porque são lutos. Sim, sim. São lutos de diferença entre eles. A maioria deles não usava roupa, porque é tão quente o Brasil, não precisa, mas alguns outros usavam, e eles, e tem muita diferença cultural entre eles. Eu queria dizer, a gente abriu essa edição do História Contada desse ano com a Mari Cagdari. Foi uma entrevista maravilhosa e ela também disse que teve um momento que o grupo dela, o estágio, foi tentar se apresentar para os índios e foi chocante. Quando eles chegaram lá, ela viu que os índios eram incríveis, performáticos, e muito mais ensinar para eles e para a companhia dela do que ela ensinava para os índios. Ela conta isso na entrevista, está no YouTube, vocês podem ir lá perguntar. Agora a gente vai passar para o outro filme que é o ano em que meus pais saíram de férias, acho que é um filme que é maco na sua carreira e um filme muito legal, acho que todos aqui devem ter assistido, queria que o Cal falasse do que representa esse filme para ele, porque aí me parece que há um resgate da origem da sua família, da origem judaica e a gente já está caminhando para a segunda parte. É, então, como eu falei, os processos de cada trabalho são, para mim, o momento mais importante. E nesse filme, a pesquisa foi no sentido de resgatar as heranças da família do meu pai, que são as heranças judaicas, judaicas, porque meus pais são físicos, por isso que meu pai costumou um empleado, minha mãe criou física, depois ela se especializou mais em história, na ciência, mas os dois, o meu pai de família judia, minha mãe de família católica e não acreditava em Deus. A gente não teve cientistas, Deus, ciências, né? E a gente não teve, então, educação formal religiosa. Apesar de ter um respeito, apesar de não, isso não tiveram, mas sempre tivemos um respeito, aprendemos a respeitar tanto a parte católica da comunidade da minha mãe quanto a parte judia do meu pai. E o filme foi, para mim, uma oportunidade de dar uma mergulhada na cultura judaica, principalmente na pesquisa. Então, visitei, aliás, aqui, nessa casa nos ajudou bastante. A primeira leitura do filme eu fiz aqui, uma leitura de roteiro, só. Olha só. E fui assim na Góbras, fiz jejum pela primeira vez na minha vida. Na pesquisa, você fez jejum? Para sentir como é que é? Eu fiz dois anos até. Todo mundo aqui conhece a história do filme? Sim. Todo mundo aqui pode conhecer, mas talvez quem esteja nos assistindo na internet ou nos assistirá posteriormente não sabe. Você pode resumir a história de um garoto cujos pais se passam em 70, na Copa de 70, no momento mais duro da ditadura brasileira. E esse garoto tem filhos de, os pais que tem algum envolvimento, que a gente não fica sabendo exatamente qual que é, mas tem algum envolvimento com a resistência à ditadura, e por isso eles têm que fugir, e deixam o filho com o avô que mora no Bom Retiro. Mas aí o avô por coincidência também morre e daí ele fica, ele é adotado pela comunidade do Bom Retiro, principalmente pelo vizinho do avô, que é um personagem mais velho. e daí esse garoto também, assim como eu, ah, esse garoto também, como eu, ele é filho de pais mistos. Então, para ele também é um medúrio na cultura do Bom Retiro, na cultura do Viver. Você, inclusive, filmou no Colégio Scholemareno, que é um colégio de... Filmei, filmas cenas lá. Não como um colégio, filmei como outra, sendo outra coisa, mas usei o prédio que é lindo. É, o prédio que é um colégio histórico do mundo, já não existe mais um colégio, mas... Agora é o centro cultural. É, o Casa do Povo. Casa do Povo. É, e onde, justamente, famílias de origem judaica e de esquerda colocaram seus filhos e muita gente bacana saiu de lá e quando reconheceu também o filme esse cenário, ficou emocionada. E a Casa do Povo, hoje em dia, um outro espaço cultural. E como é que foi para você entrar em contato com isso? Isso de uma certa forma te reaproximou? Você me disse que seu filho não é que o senhor é bom, não? Não, não. Aproximou, porque eu não tinha a possibilidade com a cultura. Eu tinha muita possibilidade com minha avó, que faleceu, eu tinha 15 anos, a Charlotte Maure. Mas com a cultura e com o meu tio, o Stephanie, que é filho do meu pai, que manteve mais a... como ele aprendeu com o meu tio Augusto no hambúrguer, que manteve mais a cultura na família, com a minha tia Paula também. Mas... mas o filme foi uma oportunidade de eu entender melhor. E quando a gente conversou... no Festival de Cinema de Berlim, que... então eu fui apresentar meu filme na cidade do meu avó. E do seu pai também? Nasceu lá, né? Do meu pai também. Nasceu em 33. Nasceu em 33. Eu vi o patato com 3 anos. E... E como foi apresentar o meu filme? Foi não só emocionante por o fato de ser, mas também um ato, né? Quer dizer, o meu avô, minha avó, foram praticamente expulsos, fugiram de lá, perdeu a cidadania, e eu fui lá com o filme dizendo que, ó... Estamos aqui. Estamos aqui. Então, o Carl, na entrevista prévia que a gente fez, me mostrou esses dois livros aqui, Carl. A gente podia começar, talvez, a contar essa sua história familiar, um pouco mostrando esses livros, e também contando, né? Quem que escreveu, como é que foi a vinda deles para cá, são seu pai e mais quatro irmãos, é isso? É, minha avó, é charlotte, hambúrguer, o nome original dela é Lippmann, é charlotte Lippmann, né? A família Lippmann, e a, ela foi parte de pai, e parte do, do pai dela, do meu, não, parte de pai dela é Lippmann, parte da mãe dela, é brushwader, que é uma família de banquiros, alemães, alemães, então, e o Lippmann também era de banqueiros, então, era, era, era uma família muito rica, mas, o, tanto, o meu avô, Lippmann, quanto, é, o meu avô, eles não gostavam muito do, da, da alta sociedade, minha avó escreveu o livro, a gente vê as cartas e tudo, eles, é, valorizavam muito o conhecimento, a ciência, a cultura, e, minha avó, apesar de ser, de ter sido uma, poderia ter sido uma dominoca, ela, vou estudar, e, enfim, isso já é um pouco do que, da herança que eu acho, que eu, que recebemos aqui, mas eu acho que me confundi um pouco, a minha avó, então, Charlotte, ela escreveu o livro, da história da família dela, chama, o, 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 do Bismarck, né, o parceiro financeiro do Bismarck, na, 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 unificação alemã, tem um livro que eu não achei lá em casa, na correria para sair, chama, a espada em o, a espada em o Bismarck, e o, é esse meu tataravô, tio tataravô, tio avô da minha avó, que era o braço financeiro, com esse banco grande, e, daí, é, então, ela conta a história, como que eles enriqueceram, como que, é, essa história do, do, da unificação, e, daí, a decadência com a primeira guerra mundial, e, e, a inflação, e, 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 ela tem uma apeneração do meu pai dela, que é um cientista, que, o, 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 ele, 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 deu o nome de apasia e apaxia, então, ele, é um intelectual, assim, ela conta muito a história dele. O pai, então, da sua avó, seria irmão do banqueiro, é isso? Não, o avô da minha avó, é sócio banqueiro, o Julio Brasfreder, que é sócio do Gerson, ele, ele, tinha uma parte menor do, do banco, mas, ele era sócio, mas, minha avó não gostava, achava todo mundo muito esmóvel, ela disse assim. E, esse livro, mostra, assim, a correspondência de cartas dos pais dela, é isso? Desde 1700, de, bem lá de trás, o cara que começou a fortuna, ele furou o bloqueio de Napoleão, se você tem uma ideia, é um antiviruário, como essa, isso tudo baseado em cartas. E, só para entender, essa avó também migrou aqui para o Brasil? Então, essa avó, que é seu pai e seu avô, é, essa avó, já, depois das inflações, da primeira guerra e tal, tinha uma boa condição, de vida, mas, ela, estudou, estudou, assistência social, pedagogia. E, o marido dela, é, era juiz, em Berlim, e, o marido dela, também, história, incrível, muito forte, não incrível, mas, muito forte, porque, eu já ouvi dizer que ele não é ouro, existem outros casos, mas, ele foi soldado alemão, na primeira guerra, Hansenburger, é, soldado alemão, mutilado, é, ele perdeu um braço, e o outro braço era, é, ele usava, um braço mecânico, e o outro braço era meio, meio pesado, assim, não fazia todos os movimentos, quase morreu, né, ele ficou um ano no hospital, deve ter feito, o Pilates, porque, depois eu vi que, o Pilates foi inventado, com os motivados de guerra, alemães, né, era contemporâneo dele, né, você falou que ele fez muito exercício, é, ele ficou, ele ficou um ano lá, no hospital, entre a vida e a morte, se você não ganhou a conta, e, daí, ele, depois da, ele conseguiu se formar juiz, e foi, e era um juiz em Berlim, depois ele foi desembarcador, depois da guerra, deram o título, desembarcador, pra ele. E como é que ele escrevia, se ele era mutilado? Com uma, com uma máquina de, de, de pé, de pedal, eu ponho essa máquina, ela tá com a minha prima, ela, ele, ele, ele mexia com um braço bom, ele punha agulha na letra, e apertava, parece que ia errar. Olha, que incrível. e, e, daí, ele, ele foi, ele foi despedido, eu vi as cartas dele também, ele foi despedido uma vez, daí ele recorreu, e daí ele conseguiu voltar, e ele, ele não conseguia, é, ele não conseguia admitir, que um, que um mutilado, que um, não é roi de guerra, ele ganhou duas, duas cruz de ferro, daquilo da guerra, ele conseguia imaginar, que uma pessoa, como, que deu quase a vida, pelo pai, e que era juiz, fosse expulso, então ele demorou, para entender o perigo, mas, daí, a segunda vez, que ele foi, foi o último, segundo a minha avó, ele foi o último, judeu, no serviço público, de Berlim, a ser despedido, a receber, a, a carta, ela aponta, a cena do cara, na casa dele, dando, e diz que, é, que duas vezes, ela viu ele, perder o brilho nos olhos, uma, quando eles eram moivos, ela se machou moivo, e essa vez, que ela, que ele recebeu, essa carta, e ele, realmente, ela, segundo ela, aquela, quando ele recebeu, a segunda vez, que foi despedido, ele cortou, todos os laços, é, com a alemanha, e daí, ele decidiu, que ele tinha que ir embora, e rápido, ele percebeu, que ele era, um herói de guerra, tinha feito tudo aquilo, que ele tinha feito, um juiz importante, sendo demitido, não havia mais espaço, para nada, e aí, eles decidiram, migrar, para cá, eles planejaram, segundo a minha avó, que o meu avô planejou, de, migrarem no meio, dos jogos olímpicos, dos jogos olímpicos, porque ele falou, quando acabar os jogos olímpicos, a, a, a gente não pode, a gente tem que aproveitar, que vai ter um estrangeiro, e sair nesse momento, e depois, quando os estrangeiros, vão pôr embora, quando vai ficar feio, de fato, eles saíram, durante os jogos, e de fato, quando terminou os jogos, teve uma reflexão forte, claro, e vieram para cá, em 33, em 33, seu avô, com o seu pai, meu avô, um charro de guerra, minha avó, e quatro crianças pequenas, sempre que o meu pai, tinha três, mas o novo era três, e o mais velho, o novo, eu acho, o novo era dez. E aí, como foi, eles se integrarem aqui, a ponto de ficarem, fundadores da CIP, eles chegaram, a CIP tinha, segundo minha avó, ela, a CIP tinha, algumas semanas, de existência, quem trouxe, quem insistiu, para ele vir, para poder dizer, era para cá, é o Luiz Walsh, que é o, que é o, o grande mentor, que eu, tudo isso que minha avó conta, o mentor da CIP, que foi, muito amigo do meu avô, colega, de, não sei agora, se era de, não sei, militar, agora não lembro, e, então, meu avô chegou, e, e, foi, e foi ajudar, esse amigo dele, na, na formação da CIP, e acabou sendo o primeiro, como ele era juiz, ele não, não tinha como ele trabalhar no Brasil, porque às vezes, brasileiras e alemãs, não, e não falava língua também. Ele foi aprender, ele aprendeu, teve aulas, mas, mas, o lance é que, o, o diploma dele, não valia nada, a profissão dele aqui, não valia nada, era como médico, ou comerciante, ou, engenheiro, que ele conseguia, conseguia, conseguia trabalhar aqui, ele conseguia conseguir, então, ele foi trabalhar como, administrador, primeiro administrador da CIP, e, administrou também, um fundo de dinheiro, do Joint, que é uma entidade americana, que deu o dinheiro, um pouco, o, o, parece que conseguiu os dinheiros, e, e, meu avô foi, o, o administrador desse fundo, também, porque, segundo minha avó, ele era, considerado um cara, muito correto, muito objetivo, e, as pessoas confiam, muito, 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 não é? Jesus Prussiano, judeu, eu acho que, essa é uma das coisas, que eu mais identifico, assim, vendo, sobre o meu avô, é essa, rigidez moral, assim, sabe? O valor, né? É, o valor, é, toda a prova, a minha avó disse, que ele era tão, que ele tinha tanta rigidez, com a, com as leis, que até as leis nazistas, ele não, ele, ele fala, então, já que assim, vamos fazer assim, e, então, e, e, sua avó trabalhava aqui, também, no, não, então, olha, a minha avó, é uma das coisas, que me surpreendeu, também, que eu não sabia, que foi, tinha sido tão rápido, ela chegou com, quatro minhas pequenas, e, e, o marido, é, mutilado, né? Que é um trabalho, com esse povo, também, né? Mas, e ela, depois de seis meses, ela, com uma conhecida, que ela conheceu aqui, que é, Dona Ida, com quem ela fundou, o mar das crianças, é, ela, ela, e ela, não era nem um pouco religiosa, você vê como as pessoas, quando se respeitam, seis meses, depois que ela chegou, ela foi trabalhar, é, fundou, o mar das crianças, que é uma, que é uma instituição, que, ela percebeu, pela formação dela, que as crianças, iam precisar, porque estavam chegando, hordas de, grandes deus, da nova inteira, que são, porque é a Alemanha, e as crianças, são, ou vinham órfãos, ou, a uma família de homens, sem recursos, homens, e os pais traumatizados, e vinham de todo, então, eles fizeram, lá para as crianças, que duram até hoje. Incrível, Carl, uma história incrível, e, e você me disse também, que então, da sua família, os irmãos do seu pai, irmãs, eles, todos, casaram entre judeus, e, inclusive, um deles, foi construtor da CIP, do prédio, da CIP, Congregação Estadilita Paulista, que hoje tem esse prédio, na... toda, acho que o meu pai menos, mais uns irmãos dele, o Hugo, que é o mais velho, que é engenheiro, que, que o escritório que ele, que ele tinha com um colega arquiteto, consumiram a, a assinadora obra, não sei se é o prédio, o escritório, o escritório, e o irmão, o Sterk, no Burger, foi diretor da CIP, várias vezes, diferentes, diretorias. Uma coisa que você me disse também, na pré-entrevista, é que o seu avô, fazia aquela coisa, de tribunal rabínico, que é como se fosse um juiz, que decide as questões, quando às vezes tem separação, de negócios, entre famílias, ou separação. Sim, o Clotônia, me envolveu a conta, que ele era muito procurado, para resolver essas questões. Essas questões. Alguém da plateia, gostaria de fazer uma pergunta, aqui, sobre, nesse momento? Então, eu devo continuar. E, como foi essa questão, da, da, da tradição judaica, né? Você falou, que seus afós, então, chegaram aqui, não eram religiosos, criaram, então, os filhos, são cinco filhos, quatro filhos, os outros, todos casaram, os judeus, o seu pai não, mas mantinham as festas judaicas, vocês iam, por exemplo, no Euridu, no Bessa. Eu me lembro de, nas festas judaicas, na casa dos meus tios, principalmente, do Tio Estéreo. E, por outro lado, tinha as festas católicas, né? eu me lembro de uma páscoa, sei lá, que, que ia ser, não, na década de 80, que, eu fui, num almoço de páscoa, na casa da minha avó, católica, que cozinhava, mas, é uma cozinha de mochila, macabonada, porquê, você conheceu, né? e aquele ambiente italiano, todo mundo falando alto, e tal, minha comida é muito boa. Daí, no fim da tarde, fomos na casa do Tio Estéreo, do Mertia Úlcio, em Hambúrguer, para, alguma coisa, do Pessa, a soja. E, à noite, eu estava, eu fazia parte da bateria, de uma escola de sangue, então, isso era, e como é que você vê, essa mistura toda? Viva a diferença. Viva a diferença. Viva. Viva. É uma coisa, é uma verdade, para a gente, morar num país assim, intolerante, porque o Brasil, espero que continue, mas é um país tolerante, nesse sentido, né? É um país violento, e injusto, e... mas é tolerante, né? em relação aos livros, eu me lembro que você citou mais um personagem, que você disse que esse sim, dava uma telesérie, como você estava pensando, em talvez fazer alguma coisa, de ter motivo. o pai da minha avó, não, meu bisavô, meu avô, eu acho também, esse, mas foi incrível, do mutilado, que voltou na Primeira Guerra, que era patriota, não é, não é, que, e depois foi expulso, mas, o, o, tem o, o, o pai da minha avó, ele, esse médico, cientista, cientista, que isso também, isso prendeu muito o livro, o livro, que, desde antes da, no século XIX, o antissemitismo na Alemanha, era forte, então, ele, alemão, cientista, ele ficou em filosofia, depois, química, e, depois, se especializar, em biologia, e, e, ele não conseguia, a cátedra, na, na faculdade, porque, isso é, isso é judeu, então, mais de uma vez, oferecer, funcionar, ele ter uma cadeira, na, na universidade, na Alemanha, se ele se, se, convertesse, católico, ou protestante, não sei, e ele, e ele se, e ele se, e ele se, apesar de que não ser, nem um pouco, ele se, e ele se, e ele se acusava, por princípio, né? Isso era que era, mas, e daí, ele teve esse trabalho, muito reconhecido, sobre apaxia, e, afasia, e, e, estava lá, na, na fronteira, do conhecimento, da neurologia, com os colegas dele, é, descobrindo, os primeiros remédios, de Parkinson, fazendo as primeiras, descobertas, sobre a doença, de Parkinson, os, o, o, os grandes, os grandes, neurologistas alemães, que não, não eram, de Deus, esses que, estavam lá, e, quando ele, começou a sentir, os, os sintomas de Parkinson, em ele mesmo, e, daí, ele fez um, 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 combinado, com a mulher dele, de que ele, ia até onde, ele, achasse que valia a pena, porque ele sabia, que naquela época, não tinha remédio, eles estavam, descobrindo as coisas de Parkinson, então, chegou uma hora, que, ele, é, praticou, a, a autoetanase, dele mesmo, do Morfina, com a, com o conhecimento, da mulher dele, a cena que a mulher pode esperar, é linda, é, emocionante, o, quando a mulher, quando a mulher, visa a porta, a mulher dele, desconfia, que ele, tinha, tinha, tinha decidido, que aquele, seria a noite, ela foi a transcrição dele, dele, e ele, de fato, tinha tomado Morfina, daí, ela liga pro assistente dele, e, pede pro assistente dele, vir, e o, esqueci o nome do assistente, e ele, é, e ele vem, e, muito emocionado, é, toma as providências, pra ele não sofrer, mas, é, é, sobre orientação, né, era com a minha bisavó, e, então, ele ia fazer isso, e da ex-minha avó, dos anos 70, teve Parkinson também, e, mas já, já tinha alguns remédios, né, e, então, ela teve uma sobrevida, de alguns anos, e, quando era um dia, um dia feio, ela, ela teve um, um, derrama, e morreu, daí, ligado pra irmã dela, que elas eram muito próximas, que moravam na Inglaterra, moravam na Inglaterra, e a primeira coisa, que a minha tia, que é morada na Inglaterra, perguntou pro, pro meu tio que ligou, foi se eles tinham achado o veneno, e que, como assim, o veneno, recubularam na casa, e acharam, ela também tinha omorfina, daí, a minha tia contou, que elas duas, depois que aconteceu com o pai delas, elas, na Inglaterra, elas eram, sócias, de uma, de uma associação, de alta eutanásia, que ela era presentiva, então, mas a minha avó, não tinha tomado, não tomou, ela não chegou a tomar, teve um ano, um ano antes, e daí, quando minha, minha tia morreu, acho que nos anos 80, 84, eu acho, também acharam, o veneno lá, ela também tomou, mas ela tinha também, caramba, é, então, é uma história interessante, também, alguém da matéria, gostaria de fazer uma pergunta, e como é que é, Cal, hoje, para você, depois de ter, assim, mergulhado nesse livro, estar pensando em fazer algum projeto, sobre, essas histórias todas, e cada uma delas, não sei se é, não sei se é exatamente sobre essas histórias, mas é como um descendente de, terceira geração, né, dos fugitivos do nazismo, não sei se é exatamente, mas é mais por aí, assim, o que que eu, o que que a minha geração, pensa a respeito da Alemanha, dos alemães, porque, talvez tenha essa, um pouco essa diferença, do judeu alemão, porque foi na Alemanha que nasceu, o Holocausto, a Hitler era alemão, mas talvez tenha uma boa diferença, assim, minha, 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 depois eu queria ler, quando a gente terminar, um trechinho bem pequeno, duas linhas, da minha avó, Balas, que eu acho que fica muito clara, a relação do judeu alemão, como que ela, ela descreve muito essa coisa de, os amigos, não os judeus, que foram, que foram aderindo ao partido nazista, o perigo da, dessa, dessa mentalidade, como que pessoas inteligentes, podem aderir a isso, que é uma coisa que aqui no Brasil, a gente precisa estar sempre atento, né, o mundo, a gente precisa estar sempre atento, né, como que, essas ideias podem convencer pessoas inteligentes, com essa, uma vez, né. E geralmente, são em épocas de crise, de pobreza, né, porque as pessoas fazem qualquer negócio, que eles acabam, eu acho que ajuda, né, no caso da Alemanha, foi, depois do tratado de Versalhes, que foi, muito ruim para, né, depois da primeira guerra, estava uma situação muito, muito difícil, né, eu acho que ajuda muito. Você tinha falado de uma história, de um, de um terreno, que você foi, foi para a Alemanha, que deu um terreno para a sua família. Na década de 90, meu pai recebe um telegrama, que, ele era um dos 20 herdeiros, um grande terreno, dessa família de banqueiros, que sobrou, que tinha sido confiscado pelos nazistas, e depois tinha ficado na parte oriental, então ficou, foi confiscado pelos nazistas, ficou com os comunistas, aí com a queda do muro, o governo estava procurando os herdeiros, para devolver o terreno. e foi muito interessante, aí eu fui, quando eu fui para o festival de Belém, com esse filme, eu visitei o terreno. E foi, e foi, e já tinha sido construído, com a reintegração das duas marcas, já foi vendido? Tinha balcões, tinha balcões, e foi muito engraçado, porque quando eu fui visitar, fui com os amigos, o meu filho foi também, e daí a gente, no meio do terreno, não era na cidade, não era afastado, não era um bairro afastado, mas na cidade, aí a gente começou um convívio, um giro de leão, e daí tudo dentro do galpão, tinha um circo, estacionado, tinha macacos, e tudo, e mais aí foi. E aí você cruzou com outros herdeiros desses terrenos, ou outros familiares? Eu conheci outros familiares, e tal. No festival seguinte, eu fui com o Xingu, ele é meu pai, e foi muito, essa visita foi muito emocionante, a gente foi na casa onde ele nasceu, e a dona da casa, uma alemã, Miran, não comprou dos meus avós, mas ela comprou, ela já era a terceira dona, e ela estava muito emocionada, e pediu-me desculpas, ofereceu um café da manhã, a gente tem antes, fez um discurso, então os alemães hoje em dia, tem uma, tem uma, ânsia de reparação, de reparação, e esse livro já foi lido no bairro, eles fizeram um evento, eles fazem os eventos, e pediram para ver esse livro da minha avó, nesse bairro onde ela, teve os filhos, e teve que fugir, e a casa existe não ainda? Existe a casa. Que bairro que é? Einstein, é um bairro, era um bairro como se fosse, sei lá, grande avião, e agora não, exatamente é grave, era na frente do veló, de um, uma, uma piscina de corrigida, tinha, e eu fui lá, nessa casa. E o seu pai, ficou emocionado? Não lembro de nada. Saiu pequeno, ele tem três anos. É, mas, mas, acho que ficou, acho que ficou tocado com toda a viagem, assim, mas ele não quer ser alemão, ele quer ser brasileiro, ele queria que meus filhos tivessem o nome de índio, ele é o alemão mais brasileiro, por que dizer, não mais brasileiro, mas, é o cara que, ele não nasceu aqui, ele é naturalizado, mas, ele tem uma, sempre teve, uma necessidade, de afirmação, de que ele é brasileiro, então, ele viajou o Brasil inteiro, de carro, quando chegava na Bahia, falava com aquele sotaque meio alemão que ele tem, mas, ele falava baiano, meio alemão, então, ele sempre teve essa necessidade, de afirmar, a sua, Brasilidade, Brasilidade, e, E vocês tem, provavelmente, passaporte alemão? Contra a vontade dele, do meu tio, Stefan, foram totalmente, na tia Ursa, foram totalmente contrários, foi eu que fui atrás, e tive que, eu convenci eles, mas eles, também, mas eles não queriam, que eu tirasse, mas eu tirei, e, 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 o que eles não queriam? Porque, meu pai, ele só teve o Volkswagen, na década de noventa, tudo que era alemão, eles, rejeitavam, e, mas, bem do livro, e nesse, nesse trecho que eu vou, que eu vou ler, da minha avó, eu sinto que a minha avó, e meu avô, que eram alemães de fato, nasceram, foram adultos na Alemanha, nasceram, ficaram adultos na Alemanha, tiveram seus filhos lá, e, se de algum modo, eu senti, que eu tenho, que eu, buscando as minhas, na Alemanha, eu estaria, de alguma forma, recuperando, uma coisa que era deles, que eles eram, que eles perderam, um pedaço, um pedaço, um pedaço, um pedaço, um pedaço pequeno, sim, não é um pedaço pequeno, não é? Tinha até terreno, não é? Tinha até terreno, o meu pai, o meu avô, morreu sem voltar para lá, eu não conhecia ele, ele morreu, de câncer, cero, e não voltou para lá, a minha avó chegou a voltar, em 56, e visitou muita gente, principalmente, os irmãos judeus, que os judeus fugiram, e pensou, foi ver se ela queria voltar para lá, ela decidiu não voltar, mas ela foi. E teve gente da família, que ficou, e acabou indo para campo de concentração, morrendo? Os primos, distantes, ela cita, mas mais amigos, ela cita mais amigos, do que familiares. Mas a família dela, toda emigrou, não só para o Brasil, para outros lugares? Estados Unidos, Inglaterra, principalmente, Canadá, e teve uma parte da família, que voltou, para morar na Alemanha Oriental, que é, os que, é, uma parte que, que se tornou comunista, teve dois primos, primeiro grau, não, um primo, que voltou depois da guerra, para morar lá. E o irmão da minha avó, voltou como soldado médico, quer dizer, voltou não, foi piriar, parece que trocou de nome, entrou no, 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 exército canadense, e foi para o fronte, para derrotar, a Alemanha, monar, se você viver da fruta, do caói, tem um roteiro do filme, pois é, tantas vidas e vidas, as avó, tem de roteiro, aliás, já está resolvido, com certeza, ela tem uma descrição, que ela não vai muito longe, essa descrição, eu até, eu senti pena, que ela faça um pouco rápido, ela fala de um professor, das crianças dela em Berlim, que ela conta que, ela é um professor, dos teus tios, meu pai nunca chegou, e foi para a escola lá, os meus tios eram, sei lá, tinham sete anos, mais velho, por aí, oito anos, teu pai era mais jovem, né? Mais jovem, e ela tinha uma admiração, por um professor, da escola, escola primária deles, ela e o marido, ela fala com o marido também, achava umas ideias, educacionais, o respeito que ele tinha, por todas as crianças, achava um cara incrível, e o cara, antes dela sair, ele já estava, já era do partido nazista, ele aderiu ao nazismo, e quando ela voltou, ela procurou ele, mas ele tinha sido morto, eu acho, na guerra, mas essa, essa, esse espanto deles, lendo sobre os amigos não-judeus, que aderiram ao racismo, que é a parte que mais me, me, comorre, é, não, é curiosidade, como que esses caras foram, aderiram, mas é uma pena, que ela não vai muito fundo nisso, mas é um dos, vamos dizer assim, do ponto de vista, que me interessa mais, assim, porque eu acho que esse, que é o, o pouco do, como é que é o nome daquela filósofa? é um dos, entender muito, que essas coisas acontecem, a abandonidade do mal, como é que foi a travessia deles, a viagem, a lei vai entrar, então, isso, ela, ela relata que, eles conseguiram, com as, foi em 36, não é tão tarde, Então eles conseguiam tirar bastante coisas de lá, móveis, a gente tem móveis, eu entendi. Conseguiram um pouco de dinheiro da casa que eles venderam. Então foi uma... Foi um pouco mais tranquilo, eles foram primeiro para Inglaterra, ficaram lá acho que dois meses, ou seis semanas, e de lá... Ela me falou o porquê que... Ela fala aqui o porquê que fala. Ela fala, eles queriam ler o porquê que eles foram para Inglaterra, eles fizeram um erro direito. Eles quiseram sair com um navio alemão, eles se sentiram mais seguros de sair, eu não me lembro mais, mas era para não levantar muita suspeita, eu acho que era um pouco isso. Daí foram até Inglaterra. Da Inglaterra eles pegaram um navio até aqui. Foram para Santos, e Santos, o Lorde, a mulher dele estava esperando. Daí ficaram numa... Pousada. É, num hotel do... Na Vipassandu, e... Muito bom hotel, mas com pulga na cama. Daí ela falou com a Dona Lisa Lort, sobre as pulgas e se tinha pulga no Brasil, e a Dona Lisa falou que não tinha. Ficou até ofendida porque ela era brasileira, mas minha avó disse que não ficou convencida porque viu uma pulga no Brasil. Por que eles vieram para o Brasil? Por conta desse amigo do meu avô, o Lorde. Que não conseguiu chamá-los. É, convenceu ele para o que eu ia cuidar dele, certo? E de fato, quando... E eles chegaram e informaram pela Mariana? Não. Foram... 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 Jardins. A primeira casa foi no... Na Dona Lisa Lort. Alugada. Na Dona Lisa Lort. Ela disse que ofereceram comprar e ela se arrepende de não ter comprado. Mas... Alugaram na... Na Dona Lisa Lort. E depois moraram... É o carro que eu conheci na... Nosca do Freire. Não, não é Nosca do Freire. Na... Grã-lândia. Cal, e olhando para tudo isso, todas essas histórias, revendo esses livros... Você perdeu esse pressentimento, você voltou a eles aqui para a entrevista. Quais são os valores judaicos que você acha, assim, acredita ter dado, assim, nos seus antepassados? Pois é, eu... Eu corri de ignorância da cultura judaica, eu não sei exatamente... É... Não corri de ignorância total, mas eu tenho pouca... Não tive tanto contato, assim, mas... É... Se é da cultura... Eu sei que é da cultura dos meus avós e dos meus tios e do meu pai. Essa parte ética, né? Você fala assim... Essa rigidez ética, que para o Brasil não é fácil, né? Porque você tem que ter um cintura, né? Mas é uma rigidez, assim, que talvez às vezes seja exagerada. É... E... E... Essa valorização da cultura, como... Cultura que engloba conhecimento, engloba arte, engloba ciência... E... É... 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 Isso é um... Que o que você... É um... Se for o retrato da família do Henrique Manambu... É... Essa valorização... E dentro de qualquer outra coisa. E a questão cultural também, porque como também toda a sua família, não só as suas irmãs, mas também os seus tios e avós eram cientistas, isso tudo também estava ali no caldo familiar. É o que você tem, é o conhecimento, a cultura, a cultura como a coisa mais importante da vida, para se valorizar, e o respeito, o respeito pelas diferenças, o senhor sempre foi, eu acho que eu vejo esses benefícios, a herança mais forte, assim, o tamanho é de italianos, italianos católicos, império, é. Que maravilhoso. Seu tio, né? É a minha tia, o Flávio Pérez. Então, o Flávio Pérez foi um amigo do Serginho, de juventude, né, Serginho, e um homem de teatro e pintor também. Mas a família, a família do Flávio também é uma família muito especial, né? É, é, é. O Flávio Pérez, muito, assim, está perdido de casa, muito da cultura italiana, né? O Flávio me ajudou muito isso. O Flávio é um renascentista também. É uma coisa extraordinária, né? Alguém gostaria de fazer mais uma pergunta? Para o nosso convidado? Sim? Por favor, pode se apresentar. Renan Marquezine, tudo bem. O Brasil tem se mostrado cada vez mais intolerante, principalmente nos dias atuais. Infelizmente. Eu queria saber como que a arte pode combater essa intolerância. Se seria somente mostrando a parte de respeitar as tolerências, ou se teriam outras formas. E a segunda pergunta é quais são as suas influências? Influências? É. Então, são milhares. Eu sou um cara muito, vamos dizer assim, fácil de... Eu gosto desde Spielberg, a... Desde o... Do Dick Spielberg, Disney, Chaplin... Almodóvar. Até... Pois é. Até a época nem Almodóvar. Então, são... Eclético. Eu sou, né... Sou... Nesse sentido, eu não sou nem um pouco rígido. Eu aceito... Chaves... Chapolin. Chapolin. O Gipanizio. Todas essas pessoas são muito... A televisão. Eu sou bem a criação de televisão. Ah... A gente tem algum guardado um túneis, que é da minha... Mais ou menos a mesma idade que... Que ou escreveu aquela música em que a televisão me deixou o público muito burro demais. Mas... E, realmente, eu assisti muito a televisão. Então, é... A cultura popular, assim, né... Da televisão é muito forte pra mim. Chapolin é muito... Então, a minha influência não é muito... E os seriados? Perdidos no Espaço, Feiticeira... Todos. Os americanos. Verras gigantes. As novelas brasileiras também. Eu sempre gosto de falar isso. As novelas, eu acho que são uma... 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 Apesar de eu... Também nunca... Agora eu fiz uma novela. Então, antes eu falava sem ter feito. Ficava um pouco mais... Menos suspeito. Mas, eu acho que a novela brasileira é uma... Uma... Um... Um... Como que fala? Um tesouro cultural brasileiro. O Brasil faz... A melhor novela que existe no mundo... É aquele do Brasil. É o futebol. Então... É... E agora fazer... Eu perdi um pouco o preconceito de fazer, meu velho. Porque a gente... Os inteligentes... Os cineastas... Os... A gente acha que a novela é uma porcaria. De fato... Muitas das novelas são porcaria. Mas, muitos... Muitas são ruins. Muitas séries são ruins. Mas, eu valorizo muito a novela brasileira como uma identidade brasileira. Mas, por que ele quis falar da novela? Não. Porque ele perguntou das suas influências. E, eu lembrei também que, uma vez, numa entrevista com você, sobre literatura, você disse que eu estava lendo um livro de Amor e Trevas, do Amós Osso, que é um livro belíssimo, autobiográfico dele, né? Exato. Então, a literatura, certamente, também... Ah, sim. O Amós Osso é incrível, né? Incrível. Mas, para mim, é um dos caras mais... Os pensadores mais importantes, assim. E a intolerância, assim, com a outra parte da pergunta? Olha... Eu não sei se é um pouco de influência do meu pai, que ele... Ele sempre fala que ele é muito otimista com o Brasil, porque ele sempre fala... Isso é engraçado, né? A gente fala mal, quando a gente começa a falar mal... Falar na mão, falar das mazelas do Brasil, né? Pobresas, não sei o quê... Ele sempre fala, mas... Ele está muito melhor do que quando eu era criança, né? A educação estava até muito ruim, mas era melhor do que quando ele... A saúde e tudo. Então, ele tem essa... Quase que uma... Uma visão otimista. Otimista. Por outro lado, ele é cientista físico, né? Se aposentou com uma boa aposentadoria, você falou. Hoje em dia seria possível... Talvez ele não saiba, mas a gente sabe que... Hoje em dia, a faculdade, a universidade não pagam o que pagava. Não sei se... Não está para mim, irmão, que ela é professora universitária. Mas o... O que ele fala é o seguinte, que... Ele estudou a escola pública, por exemplo. Se ele falar isso... Porque meu pai se dedicou muito a... Ele tem uma... Uma trajetória interessante também. Porque ele era um físico nuclear brilhante. Foi um dos... Dos catedráticos mais novos da USP. Ele tinha uma carreira assim... Em física experimental nuclear. Ele, de repente, deu uma... 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 Fania nele. E ele... Deu um cavalo de pau na carreira nele. E foi trabalhar com divulgação científica. Científica. Ele percebeu que no Brasil, os cientistas só se interessavam por... Pelo... Pelo... Pesquisa de ciência. De ciência de ponta e tal. E esqueciam da educação. Então, ele foi um cavalo de pau. E hoje, ele é considerado... É... Muito considerado nessa área, não só no Brasil, como no exterior. Como educador científico. Como educador, né? De ciência. E... Então, ele tem muito de educação. Ele fala que na... Ele estudou uma escola pública, numa escola excepcional, de boa. Uma das melhores escolas públicas. E... Uma das melhores escolas da época. E... Mas ele diz... Mas era uma escola peritiva. E o povo não... O... O povo brasileiro era uma palpeta. Quer dizer, não tinha escola peritiva. O povo era uma escola peritiva. Qual era a escola que ele estudou? Será que era o colégio lá da Praça da República? Não. Ele estudou... O Ruskler. O Ruskler. O Ruskler. O Ruskler. Ele fez o vestibulinho pra entrar no Ruskler. Era... É, faculdade. É. Pra entrar em física. Então, ele foi pra escola... Ele estudou no São Paulo, em língua e não sei o quê. Ele foi pra escola pública pra entrar no Ruskler. Mais atletas. Então, ele fala que agora a escola... A média das escolas públicas é pior do que a música. Mas é pra todo Brasil. Então, já é melhor, né? Uhum. Então, acho que a intolerância no Brasil... Acho que a gente tá num momento... Talvez a gente... Eu acho... Gênero de lista. Que é... O momento tá mais polarizado do que intolerante. Acho que... Que... Que a gente vê... Apesar de ver, né? 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 Sem nenhum problema. Né? Quer dizer... Um problema assim de... Muitos... Muitos protestos e tal... Não teve. Foi bem aceito. A gente vai poder contar. E tal. Então, acho que a gente caminha... É... Tá caminhando e não é de hoje. A gente tem caminhado bem nesse sentido da tolerância. Mas não... Não caminhou. E eu acho que agora a gente tá polarizado. Então, tá tudo muito nebuloso. Assim. Então, eu prefiro ser otimista achando que a gente tá caminhando. Não. No meio do processo. Não. Antes da gente encerrar. Eu acho muito legal você ver um pedaço da carta que você pode escolher. Eu queria pedir pra sua filha fazer uma pergunta pra você. A minha filha é professor de escola pública. Então, retomou um pouco a história do seu avô, né? Pelo que o Calo tá falando. Não é? Não é? Não. Puxa. A gente conversa tanto agora. Não tem. Eu fiquei muito curiosa. É... Eu não sabia que tinha uma menção do professor do... Do... Dos meus filhos? É... Dos meus filhos. Sim. É... Do meu avô. Sim. Do meu avô. Do meu avô. É. Do meu avô, não é? Eu fiquei curiosa com essa menção, deles terem essa visão de professor, deles criança ainda, né? Assim, básica, tão valorizada, assim. É essa coisa, né? Os meus avós tinham muita preocupação com a educação dos filhos deles. Era uma escola pequena, que era uma escola na floresta. E tinha esse diretor da escola, que depois foi ministro do Partido Cruzista. E tinha uma outra professora que eles gostavam muito também, que não aderiam ao nazismo. E quase... E minha avó encontrou ela quando ela voltou. Então, ela foi minha avó e ela foi procurar a professora dos filhos dela quando era pequena depois da guerra. Então, é, essa coisa do conhecimento é o que movia eles. E me diz uma coisa, seu filho, que trabalhou como estagiário no ano em que meus pais saíram de férias, e que teve contato, então, com esse seu resgate, ou essa, de uma certa forma, volta, ou não volta, na entrada, né? Na cultura judaica, ele se sentiu atraído? Como é que ficou a relação de vocês, da família, depois com a tradição cultural judaica? Ah, eu acho que ele aproveitou, né? Ele era muito novo, tinha uns 14 anos, ele aproveitou, ele tem muitos amigos, ele foi muita bar mitzvah, né? Então, ele... Mas ele... Eu sou metade, né? Metade do meu, né? Ele, se a gente puder dividir assim, né? De sangue, metade... E ele é um quarto, né? Então, acho que faz com curiosidade, assim. Eu tenho muita curiosidade, porque ele ia fazer um trabalho com esses livros, depois eu estava fazendo. Eles estão escritos em alemão? Eles foram escritos em alemão. E aqui é uma tradição em inglês e esse é em futuros. E aí você deve um textinho pra gente? Um pequenininho, que é sobre essa coisa dessa... do judeu alemão saindo da Alemanha. E a... E a... E a... Vou dizer assim... O sentimento morbido, né? De você ser... A minha boss, eu acho que ela se sentia muito alemã e tem que renegar isso e fugir disso e criticar isso. Então, é uma cena... É... Eu acho tudo muito simbólico, assim, porque... Ela está descrevendo o nascimento do meu pai. Que nasceu em 1933, que foi morando que o... Foi... Foi eleito do chanceler, né? Subiu ao poder. Então, o Hitler tinha acabado de subir ao poder. No... O quarto filho dela estava nascendo. Na casa dela, em Ashka, que é esse bairro. E... E daí ela disse assim, uma tradução livre. Que eu fiz da tradução inglesa, né? É... 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 Nosso... É... Nosso filho mais novo, Ernest Wolfgang Bambulha, nasceu em 8 de junho de 1933, às 6 horas da manhã, em Ashka. Conforme o som nascia, com toda a sua beleza, enviava os primeiros raios ao quarto onde o pacto estava ocorrendo. Parecia que as artimanhas de Hitler eram impotentes quando confrontadas com o poder e os eventos da natureza. A parte ilariana foi empática e prestativa. Deliberadamente, demos ao nosso filho o nome alemão. Dois pontos. Nenhum Hitler poderia nos separar da cultura alemã. Muito legal, Carl. Muito obrigada. Espero que você transforme essa história muito linda da sua família que você nos proporcionou hoje aqui no História Contada, num lindo filme, numa série até, porque acho que são tantos personagens interessantes da família, né? E... Muito legal, né? Conhecer tudo isso. Eu estava me lembrando que, quando eu visitei o Yad Vashem, que é o Museu do Holocausto em Jerusalém, ele tem um projeto arquitetônico muito interessante, que é um trilho de trem que zigzagueia. E, à medida que você vai zigzagueando, também, como visitante do museu, você vai entrando em nichos da Europa, onde os judeus moravam e nos vários países. E, quando você ficou me contando a história da sua família, eu me lembrei que, quando você chega na Alemanha, eles falam de uma família de judeus branqueiros que também sofreu com a ascensão do líder e do nazismo, e que uma parte da família se sentia tão segura, porque tinha enriquecido naquele país, e resolveu não emigrar. E essa parte, os campos foram embora. E os que migraram para a América ou para cá, mais especificamente, acho que eram os Estados Unidos, sobreviveram. E, bonito a gente saber, acho que eu conheço tanta gente e a primeira vez que ouço falar de um descendente de banqueiro berlinense, de uma família tão grande, de cientistas, que contribuiu com a ciência ali em outras épocas e agora também. Então, muito legal. Parabéns pela sua história. E obrigado por participar. Eu não fiz nada, já eram meus avós. É, não. Na primeira parte da entrevista, a gente sabia que você fez muito, né? Ainda vai fazer muito, né? Eu queria só me despedir agradecendo a presença de vocês e dizendo que o nosso próximo História Contada vai ser em 13 de junho com a Didi Wagner, DJ da MTV, youtuber e nossa colega. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigada.